Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha e sou professora da disciplina Direitos Humanos aqui no Grão AB. E hoje eu estou trazendo uma dica muito interessante sobre um tema muito cobrado nos exames da UAB. Estamos falando dos requisitos de admissibilidade de petições e comunicações perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Perceba que um dos instrumentos de fiscalização e controle da Convenção Americana está justamente na possibilidade de apresentação dessas petições. É isso, por exemplo, que eu posso fazer, que você pode fazer, que a Maria da Penha fez. Só que para entrar com essa demanda ali perante à comissão, eu preciso observar quatro requisitos. Quais são eles, professora? Dá uma olhadinha aqui, ó. Artigo 46 da Convenção Americana. Eu preciso que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna. Por quê? Porque é o Estado que tem que dar conta de forma primária da observância desses direitos. Segundo, o prazo de seis meses entre a notificação da decisão definitiva nacional e a entrada com essa denúncia ou petição. Terceiro, que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional. Por quê? Não se admite ali dispendência internacional. E quarto, que no caso do artigo 44, que são as petições individuais, que ela não seja anônima. Aí você olha para esses requisitos e pensa assim, professora, será que esse pessoal sabe quanto tempo demora para esgotar os recursos da jurisdição nacional? Sabe? E eles sabem também que existem obstáculos a esse exercício, a esse acesso à justiça. É justamente por isso que o parágrafo segundo, ele traz algumas excepcionalidades. Por quê? Veja, as alíneas A e B, ou seja, o esgotamento dos recursos internos e o prazo de seis meses, não precisam ser observados se não houve o devido processo legal na jurisdição interna, se não foi dado acesso aos recursos da jurisdição interna, ou ainda, e o preferido da sua banca, se existir uma demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. Portanto, se no enunciado ele já te contar que ali tem uma morosidade injustificada, uma demora injustificada, ó, já fica atento. Por quê? Ele vai te perguntar se nesse caso é necessário esgotamento dos recursos internos e não será. Por quê? Porque existe essa demora injustificada. Lembrando que se a informação está no enunciado, não cabe a você julgar. Ah, não, eu acho que não está demorando, eu acho que é um prazo razoável. Não é isso que a banca quer. Se ela já diz que tem uma demora justificada, você já tem que buscar o quê? A necessidade de acionar esse parágrafo segundo e levar a sua petição independentemente desse esgotamento. Gostaram dessa dica? Então, vou te pedir uma coisa. Já dá um joinha aqui no nosso vídeo, compartilha com aquele pessoal que está aí na mesma luta que você rumo a essa aprovação, se inscreve no canal, porque com isso você vai receber notificações, porque estamos sempre trabalhando e trazendo para vocês conteúdos de qualidade e com exclusividade como esse aqui. Até a nossa próxima dica.